Bom gente, olha, aqui nos estúdios da Furacão 2000, olha, essa relíquia, esse casal maravilhoso que a gente ama, eu e Priscila, né? Nós temos uma filha que tem quase a mesma idade, né? Nasceram quase ao mesmo tempo. Então tá aqui o Neguinho, volta aqui a Furacão 2000 pra preparar uma bomba pra todas as torcidas. Domingo eu vou ao Maracanã em ritmo de funk. Alô, Neguinho! O samba já foi marginalizado há bem pouco tempo passado, canta samba era pecado capital, mas hoje até a sociedade despida em sua vaidade, canta samba. Quando chega o carnaval, o funk também foi muito descriminalizado no começo, quando lançaram o funk, hoje o funk está no mundo, assim como o samba. É por isso que a gente estar aí, né? Com essa força da Furacão, do meu irmão, meu amigo, Rômulo Costa, ia lançando a minha esposa, né? Cantando funk como cantora. Cantou pra caramba, bicho! Olha, lançamento Furacão 2000! Domingo, eu vou ao Maracanã. Vou torcer pro time que sou fã, vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeira numerada, vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time, bota pra PP, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Porque meu time, bota pra PP, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Domingo, eu vou ao Maracanã. Vou torcer pro time que sou fã, vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, Ele vai ser campeão. Não quero cadeira numerada, vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time, bota pra PP, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Porque meu time, bota pra PP, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Porque meu time, bota pra PP, e o nome deles são vocês quem vão dizer. E aí E aí E aí E aí